O que? Soraya, deixa eu começar com você Não, Soraya, vamos lá Soraya, fica bom, vamos lá Fala meu povo, como é que vocês estão, vocês estão bem? Bora começar mais um vídeo no canal Mas antes de tudo, se inscreva no canal Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo Que eu estou trazendo pra vocês Deixem um like, deixem muito, muito, muito like Porque pra quem não sabe, rolou umas coisas comigo Eu tava sem ter como gravar pra vocês E ficou assim eu soltar vídeo pra vocês Mas voltamos, graças ao bom Jesus Cristo Deus é bom nas nossas vidas, né? Mas gente, bora com o vídeo Vou explicar pra vocês o que vai acontecer hoje Eu tive uma mega ideia Porque hoje eu tô na casa dos meus pais E como eu tô aqui, os cachorros fugiram Hoje de manhã, tipo assim, gente A minha irmã, ela é louca Ela é louca por esses cachorros, vocês não tem noção É tipo filho pra ela, entendeu? Então tipo assim, se esses cachorros for, eles somem Soraya surta, soraya surta Aí, como eles fugiram hoje mais cedo Eles já voltaram, já estão em casa Mas eu tive uma ideia de fazer o quê? Gente, eu vou trollar ela E falar que os cachorros sumiram Quando ela chegar, ela está no serviço agora Quando ela chegar, eu vou falar, tipo assim Ai, os cachorros sumiram E é isso, os cachorros sumiram Eu quero ver a reação dela O que ela vai arrumar, gente? Gente, essa menina vai surtar Ela vai sair, vai estar à noite E tipo assim, aqui é muito parado, né? Por ser interior Ela vai sair na rua procurando esses cachorros E escutem Gente, eu estou com muito medo Porque é algo que mexe muito com ela Mas, gente Ah, uma trollagenzinha Não dá nada, não Vai dar merda Vai dar merda Eu vou trollar ela, mas, gente Vou mostrar pra vocês Com esse cachorro E vai ficar aqui em casa Olha lá, ó Aqui está a menina Macarrão E a Risa está por aí Mas é isso Agora eu vou esperar ela chegar em casa Vai ser mais tarde E vou trollar ela E vou ver a reação dela, gente Eu estou com medo Porque, igual eu falei Eles são muito importantes pra ela Então, tipo assim, isso... Não, gente Vai ser cabuloso E é isso Se prepara e espere, gente Então, nossa, velho Ela está muito bonita Gente, eu mandei mensagem pra Soraya E ela acabou de me falar Que ela está chegando Sim, isso é agora Eu falei com ela Não espere, né Que eu tenho que te contar Que eu tenho que te contar uma coisa Porque, tipo assim A gente tem esse negócio E sempre a gente Passa pra conversar Ou algo do tipo Porque a gente é muito amigas Pra quem não sabe E além de nós Ela está chegando agora Então, vamos lá encontrar ela Eu quero saber como isso A gente está indo encontrar a Soraya E, tipo assim, eu nunca andei aqui à noite Juro, tipo, aqui é muito parada Muito parada Vocês não tem noção, gente Juro E ela falou que ela encontrou ela na esquina Cadê ela na esquina? Ela não está na esquina Ó Mas, gente, olha como é que isso aqui é parada Tipo, mato, mano É loucura, é loucura E ela é doida Porque ela chega do serviço todo dia Nesse escuro à noite Ai, criança, ela vem, gente Meu Deus Eu não me buscava Eu não me encontrei Não se acha muito não, tá? Porque é só hoje Porque olha esse matagal Ela está chocada, como é que você anda isso aqui à noite sozinha Ó, mas é porque aqui é assim, chove Como é que você está, amor? Estou bem, gato Estou bem, estou bem Aqui, espera Eu tenho que conversar uma coisa com você, véi Estou assim, vamos Espera, véi Corrente frio Véi, está pegando uma coisa lá em casa Ô, cara Meu Deus, aqui é muito breu, cara Trancou, trancou Consegui, não dá Olha aqui Não, mas eu fiquei preocupada Sério? Por que preocupada? Olha aqui Obrigada O que você pega É... Hoje de manhã Aconteceu um ocorrido lá em casa O que? O que? O que? O que? O que? Calma, deixa eu falar, por favor Como assim? Eles fugiram, véi Mas já encontrou Não encontrou Soraya, deixa eu conversar com você Não, como assim? Eles fugiram Como que aconteceu? Soraya, fugiu Não Deixa eu conversar Soraya, vamos conversar Não Foi de manhã Como assim? De manhã vocês não me ligaram? A gente já não achou Mas só que a gente ia esperar Para você chegar Para a gente ir Para mim Lógico que não, filha Chega pra nós estar postando Por que você não me ligou? Uai, minha filha Que estava trabalhando Soraya Soraya, espera, véi Calma, fica tranquila Vamos lá em casa Não dá, véi Não, não Pera, véi Quem? Pera aí Nenhum A Rita O Marquinho Olha o carro Sai da rua O carro Pedir, perguntar o carro Que pergunta o carro, Soraya? Perguntar o carro? Que pergunta o carro? Viagem não, véi Não Espera A gente não viu, véi A gente não achou o cachorro Soraya 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 Espera, eu não sei, mano A Rita, véi Soraya, por favor Acalma, vamos lá em casa Eu tô passando mal Eu tô passando mal Não, por que você não me ligou? Por que vocês não me ligaram? Por que vocês não me ligaram? Olha a moto vindo ali, mano Que vergonha Soraya Olha a moto, mano Que vergonha Soraya Soraya Soraya, por favor Vamos pra casa, véi Caraca Vamos embora Vamos pra casa Vamos lá em casa Por que vocês não me ligaram? Véi, porque isso Nossa, você tava no trabalho, véi Mano Vamos, Soraya Por favor Pelo amor de Deus Véi Por favor Não, velho Olha o caminhão Vambora Mãe Por favor Espera Mãe Mano Minha Nossa Minha Para de gritar Mano Para de gritar Não, velho Soraya, por favor Para de gritar Não, velho Vem, meus cachorros, véi É meus cachorros Você tem noção? É os meus cachorros, mano Minha 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 Soraya Soraya, para de gritar Minha Por favor Não Você para, mano Por favor Fica tranquila Você vai tomar água Vem tomar água Por que você não me ligou? Vamos lá Por que você não me ligou? Soraya, por favor Por favor Mãe Mãe Soraya Mãe 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 Eles não estão aqui Eles não estão aqui Eles sempre chegam Mãe Mãe Fica tranquila Soraya Mãe Soraya Vem aqui Senta ali Toma água Soraya Senta aqui Vamos tomar uma água Por favor Por favor Soraya É brincadeira Vem cá Por favor Senta ali Senta ali Por favor Senta Vamos tomar uma água Como assim Brincadeira Cadê eles? Senta ali Por favor Cadê eles? Eu estou gravando Eu estou gravando Ô, véi Por favor Você está brincando? Toma uma água Você está brincando? Vai tomar uma água Você está brincando? Vamos explicar a história Cadê eles? Vem lá Vem lá Vem lá Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, filho Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe A gente começou a passar vergonha Tipo, ela queria entrar na frente do carro Parar o carro Pra, tipo, pedir Perguntar a notícia do cachorro Mãe, que vergonha Vem, passando moto Aí vem, vem no caminhão Eu tive que puxar essa menina pra cima Chegou aqui Eu achei que ia estar desesperada Eu tinha que falar a verdade pra ela Velho Meu Deus Ô, eles fugiram hoje Eles fugiram hoje Mas a gente achou Todo mundo saiu A procura dos cachorros Mas a gente achou Foi eu Fui seu pai Todo mundo foi Todo mundo foi Mas, gente, já vou encerrar o vídeo Porque, juro, gente Isso foi muito pesado Porque vocês viram o que aconteceu lá embaixo Foi muita loucura Mas Acabou É isso Prometo, tá? Que eu não vou fazer uma coisa dessa de novo com você Que mexe com o coração Algo bem profundo, sabe? Mas Eu te amo Você continua, minha mano? Continua? Não Mas é isso, gente Deixa muito, muito, muito like nesse vídeo Porque isso foi, tipo, gente, juro Eu queria ir pensando no seu sofrimento Se a gente não achasse esse É sobre isso, gente Beijo Tchau 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 Tchau